A gente terminou Por um segundo achei que não ia perder Te perdi, te perdi, te perdi Ai como tá dentro de mim Te esquecer não tá fácil pra mim Vem me tirar dessa solidão Fala um oi, eu te amo, paixão Ai como dói dentro de mim Te esquecer não tá fácil pra mim Vem me tirar dessa solidão Fala um oi, eu te amo, paixão Diz que ainda sou o dono do seu coração Banda Cascavel A gente terminou, eu até entendo E o culpado foi eu, do teu sofrimento Que raiva de mim, de te fazer sofrer Por um segundo achei que não ia perder Te perdi, te perdi, te perdi Ai como tá dentro de mim Te esquecer não tá fácil pra mim Vem me tirar dessa solidão Fala um oi, eu te amo, paixão Ai como dói, ai como dói dentro de mim Te esquecer não tá dentro de mim Te esquecer não tá fácil pra mim Vem me tirar dessa solidão Fala um oi, eu te amo, paixão Fala um oi, eu te amo, paixão A gente terminou, eu até entendo